E esta terça-feira é marcada por a apresentação de importantes números ao mercado. Entre eles, o levantamento da Conab, 12º levantamento, é o último da temporada 16-17. Em outubro, começa a trazer à estatal brasileira os dados de previsão para a do temporada 2017-2018. Ainda assim, ainda que não se tivesse grandes expectativas sobre esse relatório, ele trouxe sim uma grande novidade. Não foi um ligeiro aumento em torno da expectativa de produção, que aumentou ali na casa de 40 mil toneladas, agora estimado em 114 milhões e 80 mil. O que mudou mesmo foram as expectativas, as estimativas para exportação de soja do Brasil na temporada 16-17. A Conab elevou a sua expectativa em 1 milhão de toneladas, trazendo para 64 milhões de toneladas, o que deve ser exportado, embarcado pelo Brasil na temporada 16-17, com redução nos estoques brasileiros, acima de 1 milhão de toneladas também. É o que a Agricultura BR mostra a partir de agora, mas começando pela produção nacional, porque a produção nacional, com esses números apresentados nesta terça-feira, tem um incremento de 14,09% frente à temporada 2015-2016, de acordo com a Conab. Veja só aqui os dados, aqui nós trazemos as safras anteriores. Na temporada 12-13, de acordo com a Conab, foram produzidos 81 milhões e 490 mil toneladas, 13-14 subiu para 86 milhões e 120 mil, 14-15, 96 milhões e 220 mil toneladas, sobe de mais de 10 milhões de toneladas, da 13-14 para 14-15. Na 15-16, o Brasil passou por uma série de dificuldades climáticas, produziu 95 milhões e 430 mil, sobe, e portanto aqui, bastante, sobe 19% para 114 milhões e 80 mil toneladas, de acordo com os números apresentados nesta terça-feira. Mas a grande novidade do dia mesmo, em relação à soja, é a expectativa de exportação apresentada pela Conab, que saiu de 63 milhões de toneladas para 64 milhões de toneladas. Trazendo aqui os números, nós mostramos que na temporada 12-13, foram exportadas 42 milhões e 790 mil toneladas, 13-14, 45 milhões e 690 mil, 14-15, 54 milhões e 320 mil toneladas, a 15-16, 51 milhões e 580 mil e a 16-17, subindo para 64 milhões de toneladas. Portanto, houve essa correção em relação ao que acontecia, os números divulgados em agosto para setembro, em 1 milhão de toneladas. O número de 64 milhões de toneladas, que antecedeu aos dados da Conab, foram apresentados pela ABIOV, Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, que na última semana trouxe em destaque uma previsão de exportação mais cheia. Vamos mostrar agora o que acontece com os estoques, porque houve redução nos estoques da temporada 16-17. Observe que o Brasil vem trabalhando com estoques de soja muito baixos. Normalmente, a soja no Brasil acaba lá por via do dia 8, 10 de janeiro, acabou. E aí já precisa de soja das novas safras para continuar consumindo ou exportando. Há um aumento significativo na 16-17. A 12-13 teve 740 mil toneladas em estoque de passagem, 13-14, 1 milhão e 550 mil, 14-15, 920 mil toneladas, 15-16, 1 milhão e 470 mil, e a 16-17 fica mais de 3 vezes superior a 15-16, 4 milhões e 570 mil toneladas. Por outro lado, esse número aqui, essa que está na cor vermelha, é um milhão de toneladas abaixo do que foi apresentado em agosto. Como o Brasil teve essa expectativa agora de um milhão de toneladas a mais sendo exportadas, os estoques também caem no mesmo ritmo.